Olá pessoal, hoje eu tô aqui com mais uma resenha pra vocês e eu vou fazer a resenha de um tipo de produto que eu adoro que é esse lencinho de maquilante que vocês sabem que eu acho super prático, né, que eu adoro pro meu dia a dia e esse aqui é o da Vult, que eles lançaram eu acho que no final do ano passado, mas eu ainda não tinha usado e eu recebi recentemente, tava super curiosa pra testar e deixei pra testar aqui com vocês esse lencinho de maquilante promete remover a maquiagem, inclusive a prova d'água e hoje eu usei aqui máscara de cílios e delineador a prova d'água justamente pra gente conferir isso e ele também promete limpar, purificar, suavizar e hidratar a pele e ele é pra todos os tipos de pele e pro alergênico eu achei super legal, aqui nessa embalagem vem 25 lencinhos prendi aqui o meu cabelo pra poder facilitar e agora eu vou abrir aqui a embalagem olha só, a abertura é assim, com adesivinho eu confesso que eu tenho gostado bastante das marcas que estão colocando aquele que abre e fecha de plástico sabe, que eu tenho a impressão que protege um pouquinho mais pros lencinhos não secarem mas eu vou manter aqui no adesivinho certinho pra conseguir lacrar bonitinho depois de usar o lencinho é assim, ele tem uma espécie de umas texturinhas, olha só o cheirinho é bem gostoso, bem gostoso mesmo, ele é um pouco cítrico assim, não tem cheiro de tipo lencinho de neném, sabe? e ele é bem molhadinho, todo ele então eu vou começar aqui pelo meu olho, gente eu tô até ainda com os cílios, eu nem tirei os cílios justamente pra gente poder testar mesmo como que ele funciona normalmente eu coloco assim e dou uma massageada no olho de leve, sem apertar, sem machucar e gente, olha só, nessa primeira passada ele tirou todo o pretinho praticamente do delineador, da máscara de cílios e também tirou meus cílios mesmo, olha só saiu aqui só com esse pedacinho aqui eu vou fazer agora a mesma coisa aqui do outro lado a mesma coisa, olha só e meu olho já praticamente está sem maquiagem eu usei por enquanto só isso do lencinho ele ainda tá todo dobrado e agora com o restante eu vou passar aqui no meu rosto gente, olha com um lado só eu praticamente tirei uma boa parte da minha maquiagem agora eu vou virar por outro lado pra repassar não passei aqui todos os lados do lencinho até ele começar a sair bem limpinho o resto dele tá bem sujinho e aparentemente saiu tudo agora pra testar eu vou pegar um algodãozinho limpinho e vou passar na pele enquanto ela ainda tá aqui um pouquinho molhada então vamos lá gente branquinho então super funcionou com um lencinho eu consegui tirar toda a minha maquiagem então saiu aqui a minha máscara à prova d'água o delineador à prova d'água a sombra, a base, o corretivo o batom mate saiu tudo certinho a pele ficou bem limpinha sem ficar com aquele efeito panda que só sobrou a minha olheira mesmo que não tem jeito, né gente? a dignidade foi toda embora aqui junto no meu lencinho fiquei sem make nenhuma mas essa era a intenção ficar com a pele limpinha e eu achei que super compriu pra mim tá super aprovado e a pele, legal de falar isso também não arde e não resseca e não é preciso também ficar esfregando muito a ponto de machucar é só passar bem suavemente mesmo até a maquiagem sair toda eu gostei muito pra mim, super aprovado essa embalagem aqui com 25 lencinhos eu dei uma pesquisada e tá em torno de 17, 18 reais eu espero que vocês tenham gostado da resenha me conta aqui embaixo o que vocês acharam se vocês já conheciam se vocês já testaram se tem algum outro tipo de lencinho que vocês gostam bastante também indica aqui pra gente um beijo e até a próxima até a próxima e aí e aí